E aí galerinha, estamos encontrando um parceiro aqui, o Elial Tuiz aí, ó Vem me visitar aqui, é o Eriton, né? Vem me visitar aqui na Gonvara, tá com o bruto dele aqui, ó, cargão Caixa seca Aí depois que aprendem a mexer com isso aí, é meio que o carro é sincronizado, né Elial? É, isso aí é Ó, quer errar a cabeça ali, ó O cara não quer mais dirigir, ó, sincronizado Motor Cummins, da Ford Vamos dar uma olhada aqui como é que tá esse barraco dele aí, ó, tá ajeitadão, hein? O cara é caprichoso, hein? Ó o pichizão, ó, da hora Chueira aí, ó Carregador de GPS, carregador de celular Interclima E cara, é muito complicado mexer com essas caçambas aí, cara? Ah, sim O que é esse negócio aqui? Reservatório de óleo Ah, isso aí é o óleo hidráulico do sistema de vasculamento lá, né? Você liga lá, né? Nem pisa na embreagem lá, liga o botãozinho preto lá Vem cá, vamos lá no outro lado lá Tá, no princípio aí, como é que você faz aí? Chegou, a máquina carregou o caminhão, você vai chegar lá pra descarregar O que que você tem que fazer? Tem que calçar, alguma coisa? Não, não precisa Chegou, puxou o estacionário Hã? Tem que trabalhar descalço, tem que caminhão, deixa o chinelo aí Tá, não, tudo bem Deixa a embreagem, né? Hã Deixa o botãozinho aqui, ó Deixa eu ver Por que que tem que ser pra frente? Ele faz o que isso aí? Ele libera o ar Libera o ar? Pra bom pra jogar o óleo E aqui é pra liberar o óleo, pro óleo começar a subir no pistão e a cação começar a subir Então primeiro você libera o ar? Isso Depois você libera o óleo O bode liberar, tanto faz Isso aqui que é o que vai fazer levantar Mas daí, daí você tá com o caminhão ligado, você tem que acelerar, como é que faz? Não, você pode deixar só na lenta ou você pode acelerar um pouquinho só pra ajudar a levantar um pouquinho mais rápido Ah, mas você não precisa fazer mais nada Você liberou dois botões lá, ele já vai erguer depois, acelerando É, quer que eu mostre? Não, não precisa não, é só pra ter o princípio de... Não, é isso daí Aham Chegou, parou ali, puxou o estacionário, vê se não tá torto o caminhão, né? Que esse aqui é compridão, ele é perigoso ir bombar Aí como tem o quarto-eixo, ele ajuda um pouco a segurar, dar mais... Rapaz, eu sempre tive medo desse negócio de virar, levantar a gabine, isso não é perigoso não? Que você tá vasculando ele... Levantar pra trás? É, levantar a gabine É, só se você estiver carregando barro, né? O caminhão que não tem o quarto-eixo na frente Ah, ele pega levantar a gabine aqui, um pouquinho também não tem problema Ele levantar uns 30, 40 centímetros, não dá nada Se você estiver carregando barro, né? Tem muita gente que carrega a terra Chega a imprensa ali na tampa ali atrás, segura Aham Aí levanta até encostar o para-choque no chão Ah, tá E qual que é o cuidado mais perigoso disso aí? Os caras falam que a vez sai com a tampa levantada, enrosca em fio É, você tem que prestar atenção aqui Terminou de vascular, puxou o botão, né? Puxa o botão pra trás, ele para dele Liga a bomba Esse aqui ainda, se você sair com ele levantado, ele anda Anda Tem uns que não anda, né? Não, tem uns que é, os mais novos Que bloqueia, né? Se tiver levantado lá, ele não sai do lugar Não Ele tem que estar em marcha lenta pra você vascular a gabine Marcha lenta pra poder revidar a bomba pra vascular Se tiver acelerado, ele arranha igual um fosse pra aquela marcha E a aceleração dele influi na velocidade da erguer a cação? Se você acelera, ele levanta mais rápido Quando mais acelerar, mais rápido vai levantar Isso aqui não é recomendado, né? Esse PX aí bonitão, hein? Esse aqui já tá vendido É um Voyage VR94 Aí eu tô pegando um 9,5 Melhor um pouquinho É Se você acerta, eu vou pegar, entregar esse e pegar o outro Tranquilo E diga uma coisa, Luizinho, você... É perigoso ver se você vai num lugar, não tem fio de luz, encostar a caçamba em cima Tem que olhar os fios de luz, tem que ver aonde você vai vascular Antes de você chegar, você tem que olhar aqui Ver de que jeito você vai encostar pra descarregar Você vai de um lado, você vai do outro Às vezes você tem que virar na contramão Numa viga que só vai pra poder vascular Pra não pegar aí em cima Se você encostar um no outro, ele já tá aqui Desce um pouquinho Isso aqui, o que é? Essa aqui é da barra direção É da barra direção Desse eixo, desse quarto eixo aqui Um que se fala bidirecional, outros direcionais Isso aqui é direcional Isso aqui é pra bomba lá Esse aí é o compressor de ar Do ar Que vai jogar o ar Do ar do caminhão Ah, do caminhão mesmo Não tem nada a ver com a ligação lá Qualquer caminhão vai ter, né? Essa peça Sim O compressor vai ao pistãozinho ali e vai embaixo E a bomba, a bomba é ligada na caixa ali Pra tu baixar aqui, viu? Essa bomba aqui, ó Tá um pouquinho sujo que tem um Ah, sei como é É difícil tirar o vazamentinho De vez em quando sempre tem um vazamentinho Mas a bomba aqui tá ali Tá, vem cá, me diga uma coisa Outra coisa que eu tenho curiosidade A vez eu vejo os caras descarregar pertinho Assim de pirar Você não corre o risco de cair pra trás não, cara? É, você tem que vir até onde der ali O pneu de trás Você tem que fazer algum curso Isso aí, os caras ensinam como é que faz Pra operar esse negócio aí Ou você vai aprendendo na prática ali? Vai aprender no dia a dia, né? Tem que ter cuidado com qualquer carga Tem que ter cuidado com tudo Cuidado Onde vai entrar, onde vai coisar Esse aqui é traçado? Traçado Ele trabalha com os dois lá atrás, né? Então já não fica em qualquer buraquinho não, né? Mas só que eu corto isso aqui Ele vazio Ele patina muito Aí qualquer barrinho Se atolar um pouquinho já não vai mais Mas não pode te atolar Porque tem bloqueio e tudo E vem cá, Lu Esse é o teu caixa seca Mostra lá pra mim esse câmbio lá Como é que funciona aí Quer subir aí? Posso subir Só um pouquinho Vamos ver quantas marchas tem ali? Oito marchas Oito marchas, né? Olha ali Esse botãozinho azul do lado, pra que que é? Esse aqui é reduzido Ele é reduzido só na primeira caixa O que que é reduzido? Na caixa pesada Hum Ele só funciona reduzido na caixa pesada? Só na caixa pesada Se você tiver reduzido E querer puxar pra caixa leve Ele trava o botão Esse botãozinho embaixo ali pra que serve? Esse aqui pra transferir a caixa Aí você muda de caixa Da leve pra pesada Pra baixo tá pra pesada Tá pesada Pra cima é leve Hum Aí na leve não funciona reduzido? Não Ó, pode ver ó Não vai Ah, tá Daí se você tiver na baixa Na baixa ele vai Reduz Aí ele vai Só que esse daqui é daquele uno Se você cruzar mais Você tem que cruzar voltando Ah, tem que cruzar voltando Cruzar voltando Vamos supor que tá em segunda marca reduzida Hum Então se você colocar a outra A primeira vai ter menos velocidade Do que a segunda reduzida É mais velocidade, né? Você vai tirar a reduzida E colocar na primeira Depois puxa a terceira Aí depois tira a reduzida Puxa segunda Depois puxa a parte reduzida Depois terceira simples Mas se você tiver com ele vazio Tiver leve Você não precisa reduzir ele Nada Você pode trabalhar ele na caixa Assim É Nas duas caixas Mas sem reduzir Isso Mesmo carregado Não precisa É Só se for uma força muito Muito extrema mesmo Uma subida Se tiver no Uma Tem que arrancar assim No Vamos supor que for muito pesado Você já coloca o primeiro trator E você sai do primeiro trator Qual que é o primeiro trator? Primeiro trator Essa longa aqui, né? É Aí você deixa reduzido Não, não precisa reduzir Não precisa? Não Mas dá pra reduzir com ela também Dá pra reduzir também Só que dá quase um semestre A trepa tem árvore Aham Fica muito forte daí, né? Daí coloca o primeiro, segundo, terceiro Então baixou o botão É Tá na caixa pesada É Coloca na trator Isso Aí o bicho vai sair de qualquer canto Sai de qualquer lugar E você precisar de mais força Essa caixa Essa é a Fuller que se fala É, Itam Fuller No começo é meio difícil O cara trabalhar com caixa seca, hein? Ah, é Difícil Eu tava acostumado a trabalhar com caixa Sincronizada Aham Aí você pega Você É cada marcha Tanto trocar subindo Vai bem O problema é reduzir Rapaz, do avião Peguei um cargo Fui daqui em Londrina Não consegui acertar as marchas dele O problema é reduzir Subir você sobe bem Eu dava Eu dava dois tempos, três tempos Eu perdi o giro Não entrava Nem um pouco Baixava, não entrava Se você for usar a embreagem Você tem que dar dois tempos Assim na embreagem Depois que eu peguei o jeito dele Rapaz Não usava uma embreagem, não Eu não preciso Eu mesmo não uso Eu disse que essa caixa é inquebrável Disse que o cara não consegue Quebrar uma caixa dessa Até agora Não vi ninguém ainda Que conseguiu quebrar ela É difícil E o motor cumes também É muita resistência É bom Dizem a Ford Que é motor pra um milhão de quilômetros Só trocar óleo Esse aqui, ó Tem 351.481 Já com 352 Eu vou trocar óleo Nós trocamos com 12 mil Você dorme aí também ou não Você trabalha pra casa Eu vou pra casa todo dia Desce aí Você que eu recomendo Apesar do que é ir na estrada Tem que começar de vagar Pegar uma caçamba Ter uma construção É, isso daí Não adianta o cara Eu comecei a bater uma construção Então Tipo, eu trabalhava na transportadora Trabalhava operador de empilhadeira Daí saí de lá E fui trabalhar com a Kombi Trabalhei em Santo Catarino Lá Lá Tem cara que quer ir pra estrada Tem cara que quer ir pra estrada Ele já quer pegar logo um FHzão E sair andando Não é bem assim, né? Tem firma que dá Tem firma que é corajosa Tem firma que dá Tem seguro, tem tudo Se morrer, tudo Queimar tudo Põe a outra no lugar Arruma a outra Então Eu comecei assim Comecei com a Kombi Depois da Kombi Eu vim Peguei num material construção Um caminhãozinho É o que eu sempre digo Depois de três quartos Fui pra um caçamba Toco Uma outra Material construção Daí depois de lá Eu fui trabalhar Com outro cara Aqui no Umbará Daí já Um caminhãozão traçado Já um Mercedes 27, 26 E daí Depois desse Eu vim pra cá Já faz dois anos Que tô aqui Vou pro outro lado Por que que tem que ter Duas antenas Esse aqui é o sumo Dos caçambeiras O grupo Beleza Duas antenas Fica mais forte O rádio Não É só mais pra Ficar equilibrado Ficar mais bonitinho Que usa uma Tem muita gente Que usa outra Pra rádio normal Mas vem cá Luiz Diz uma coisa Transportar Qualquer coisa Você põe ali Tem que lonar em cima Ou não Tanto faz Tem que lonar É recomendado lonar Se o guarda pegar Mas como nós Carregamos Dá multa Como nós carregamos Só 12 metros Dá um pouquinho Pra baixo da tava Mas não importa Pro guarda não importa Pro guarda não importa Se ele parar Não interessa a distância Se você puxar daqui Duas quadras Se tiver uma viatura Ele pegar Ele pode te multar Pode Se não tiver lono Tem que pôr a lono Tem que pôr a lono O cara arrisca Quando é perto Tal Porque conhece o trecho Mas o certo é É lonar Tem que colocar a lono Pode estar com um metro Em cima Tem que pôr a loninha Independente da carga Por que tem que colocar Essa lona Pra não levantar A poeira E jogar Pedra Cair no parabéns Areia Objeto Pedra Hum Interessante O vento vai jogando Com certeza Mas as vezes Carregarem a manhada O caçambeiro anda Toda vida com as rodas sujas Né Luiz Não tem jeito Hoje limpinho Na primeira viagem Que eu passei aqui Estava limpinho O cara diz que o caçambeiro Quando lava o caminhão É igual Limpar a bunda Com plástico É a mesma coisa Se você tomar banho E dar vontade de cagar O cara sai O caminhão deve estar limpinho Pode ficar Duas semanas Sujo Se lavou No final de semana Na segunda-feira chove Você trabalhou um dia Dois dias só Vocês estão vendo Que eu só estou filmando Daqui pra cima Que gordo A gente não firma Aqui pra baixo Só filma aqui Pra não queimar a cara Aí dá bem Então tá bom Vai daí a cara Aí ó Vai fazer o que Luiz o velho aqui Vem aqui me conhecer Valeu galera Daqui a pouco o vídeo Tá aí Beleza então Um abraço pra todo mundo O pessoal zoa Valeu galera Um abraço Tchau